E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando. Então alô aí pra galerinha que curte cinema, né? Então vamos falar de Um Príncipe em Nova York, dois após o break, né? Te inscreve aí, acompanha o canal e segue a gente. Antes de mais nada, deixa o like aí, te inscreve no canal pra dar aquele apoio no canal e vamos aí a sequência, né? O filme vai ter aquela nostalgia clássica dos anos 80, anos 90, né? Pra quem curtiu aqueles filmes assim de sessão da tarde, né? Bom, pessoal, aqui fica uma dica minha, né? O filme, ele é um filme que eu acho só que ele pecou, assim, perdeu um pouquinho da comédia, que eu tava esperando um pouco mais de comédia. Embora eu tenha achado que o Wesley Snipes fez um papel muito bacana, pra quem não sabe, ia ser o spoiler do filme, né? Pra quem não sabe, tá na Amazon Prime, né? Pra quem quiser dar aquela conferida, eu indico aí, porque é um filme muito bacana. Eu esperava só um pouquinho mais de comédia. A história teve uma modificada, assim, porque a linguagem mais dos dias atuais também, a infraestrutura, ela é muito diferente da infraestrutura antiga. Ela é muito melhor hoje em dia, né? Ela era muito mais... Como é que eu vou te dizer? Não tinha tanta capacidade financeira como tem hoje em dia, né? Eu acho que hoje ele é um grande filme, né? Mas é um filme voltado mais pro lado da família, né? Então é um filme muito bacana, assim, pra quem quer conferir aquele material, assim, porque tem aquele negócio lá entre as filhas dele, do filho dele que ele tá procurando, porque ele tava triste porque não teve um filho homem, né? Mas é uma comédia bem bacana, mas não tão comédia quanto eu esperava. Mas o filme é muito bom, eu indico aí, pra quem tá querendo ver um filme diferenciado hoje em dia, principalmente na época de pandemia, né? Aqui fica a minha dica, eu acho que é um bom filme. Então a todos aí um agradecimento, sigam e se inscrevam no canal, um abraço a todos aí, fiquem ligados aí nas minhas dicas bem, assim, rápidas, né? Mas muito sinceras de cinema, né? É mais assim, ó, pá! Vou falar o que eu acho, papo reto do filme, né? Um abraço a todos, acompanhem aí, eu vou dar minhas dicas aí de cinema e filmes. Falou, pessoal! Tchau, tchau!